Rômulo Arquitetos, ou Corrida dos Parizões O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me apontando E eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Passa de uma gordita? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Doa de cabeça, conta Não passa do amor um jogo Que faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Doa de cabeça, conta Não passa do amor um jogo Faz de conta Óbolo Arte Vecas Ou Corrida dos Parizões Doa de cabeça, conta 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 Legenda por Sônia Ruberti